Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa e estamos aqui para gravar o nosso primeiro vídeo da série SST, o que eu vi e o que eu vivi. Como eu falei no vídeo anterior, eu estou trazendo alguns amigos de profissão para contar algumas histórias, alguns causos, compartilhar com vocês algumas experiências deles, o que deu certo, o que não deu certo. E o amigo de hoje é o engenheiro Paulo Leal. O Paulo está na área há mais de 25 anos, empresas de médio e grande porte, nacionais, multinacionais, já trabalhou como perito da justiça, trabalha como assistente técnico há mais de 23 anos, ele é autor do livro Descomplicando a Segurança do Trabalho, Ferramentas para o Dia a Dia, ele tem um blog também, Descomplicando a Segurança do Trabalho. E ele vai falar hoje, na verdade, eu estou nomeando o que ele vai falar sobre a vez que ele quase prevê o futuro. Na verdade, o Paulo fez um levantamento a partir de dados, identificou que naquela ocasião, naquela empresa que ele estava trabalhando, poderia ocorrer um acidente grave ou fatal. Ele fez um relatório, apresentou, que inicialmente foi engavetado. E o desfecho, eu vou deixar o próprio Paulo contar para vocês aqui. Galera, então, espero que vocês curtam. E não esqueçam, assina o nosso canal aqui, clica no sininho para receber as notificações dessa série e compartilha com a gente. Se você quiser também compartilhar alguma história nesse nosso quadro aqui, está aberto a todos. A gente só vai dar uma olhada, ver se realmente a história, a situação bate com a nossa proposta. Fora isso, compartilha com a gente. Será um enorme prazer abrir as portas do nosso canal para compartilhar a maior quantidade de histórias e situações com os nossos amigos de profissão. Galera, fiquem com o Paulo Leal. Valeu, fui! Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Leal. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. A minha formação, eu sou arquiteto e urbanista, pós-graduado como engenheiro de segurança do trabalho, pós-graduado como gestor em meio ambiente e problemas urbanos e também em ergonomia. Sou espírito da justiça do trabalho, já tenho agora, esse ano, 25 anos de experiência na área como engenheiro de segurança. Atualmente, presto serviços como consultoria, mentoring e outros tipos de contratos que a gente pode também estar participando como consultor. E, a pedido do meu colega aí, o Vitor, passar alguma história que a gente já tenha vivido, vivenciado nesse período todo. Então, a que eu tenho para passar para vocês, já tem mais ou menos mais de 10 anos. Eu trabalhava numa obra de construção civil, inclusive era uma construção de silos para uma fábrica de cimento. E, nesse período, teve uma fase da obra que a gente começou a perceber, meus técnicos traziam várias informações e começou a chegar muita informação de pequenos acidentes. Uma martelada no dedo, uma batida com o joelho, um escorregão, acidentes que a gente falava assim, não era para estar acontecendo tanto disso. E um ou outro que começou a aparecer mostrando-se um pouco mais preocupante. Com essas informações, eu resolvi fazer um estudo. Então, fiz um levantamento, uma análise estatística de todos os acidentes que estavam ocorrendo dentro de um certo período que eu achei que era relevante. Desde que começou-se a ter a informação das ocorrências. Então, toda essa movimentação de estudo, verificar o que aconteceu, por que os técnicos também pegaram, pegamos as análises de acidentes. E, depois desse estudo todo, eu resolvi fazer um relatório para ser entregue ao gerente da obra. Dentro dessa obra, existia também uma outra particularidade. Existiu o gerente da obra. Abaixo dele, vinha eu, como engenheiro de segurança. E, depois, os demais engenheiros. Então, numa hierarquia dentro dessa obra, eu era o segundo. Ou seja, se eu demitisse alguém, só o gerente poderia, vamos dizer assim, desfazer essa decisão. Coisa que, graças a Deus, nunca foi necessária. Mas, resolvi fazer o relatório. E, nesse relatório, acabei levando para ele um estudo que envolveu a pirâmide de Beard. E, nessa correlação que a gente fez, o que aconteceu, o que estava acontecendo, e o que poderia acontecer, demonstrou no relatório, que, como eu cheguei para ele, eu falei, olha, a gente está aqui numa iminência de um acidente grave com potencial para um acidente fatal. então, conversamos por um bom tempo ali, ele não entendendo direito, por que que é isso, qual que eu estava exagerando, e que não seria possível, tudo. Mas, mesmo assim, eu falei, olha, eu não estou falando, a gente não consegue prever futuro, a gente não quer essa situação dentro da obra, muito menos eu. Mas, as estatísticas, as análises, estão indicando essa condição que pode vir a ocorrer. E, tudo bem, a gente já terminou a conversa, ele recebeu o relatório, e eu fui saindo da sala. Ao sair, eu tive o cuidado de olhar para trás. E, nessa coisa de você observar o que que estava acontecendo, na hora que você está saindo, eu vi que o gerente pegou o relatório e enfiou numa gaveta da mesa dele. Dali, eu não falei nada, eu acho que ele não me viu isso. E, praticamente, deixei. Vamos ver o que vai acontecer. Coincidentemente, dois meses depois, dentro dessa obra, não sei como isso aconteceu, mas, dentro da... do que a gente tinha de trabalhos, né, o... dois encarregados lá, permitiram um trabalho sobreposto. E, nessa situação de trabalho sobreposto, o que que veio a acontecer? Uma borra de um tamanho considerável, mais ou menos, esse tamanho aqui, que não é... parece pequeno, mas se cair de um silo de mais ou menos que já estava a uns cinco, seis metros, é... a queda significante. E essa borra pegou, já estava endurecida, e ela caiu exatamente num senhor que estava trabalhando na parte de baixo do silo, por sorte, batendo no seu capacete. Chegou a rachar. E, com isso, graças a Deus, o empregado só teve o susto, ficou meio tonto, levamos para o ambulatório, fez de tudo. E esse silo era para dentro de uma empresa que era o cliente. O cliente, na hora, questionou, né? O que que aconteceu? por que que aconteceu? Como isso acontece na obra? Então, se criou um problema muito grave. Resumo, o gerente, tão logo ele foi chamado, né? para poder dar uma resposta em relação a essa cobrança, ele me procurou, já veio com, como a gente fala, sete pedras na mão, bravo. Por que que a segurança deixou isso acontecer? Como você deixa isso acontecer? Aí, simplesmente, vem agora o grande detalhe. Em outras situações, você pode pegar alguns outros profissionais que poderiam também chegar nesse mesmo nível de voz, alterar, isso aí, não tem um entendimento. Eu sempre fui um profissional muito tranquilo, quem trabalhou comigo, me conhece, sabe. Eu simplesmente, com esse tom de voz que eu estou conversando com vocês, eu virei para ele e expliquei, o fulano, eu sei o que aconteceu, é um acidente grave, poderia ter sido fatal, a gente deu muita sorte e a cobrança do cliente é realmente válida, porque se você se lembrar, há dois meses atrás, eu te entreguei um relatório e agora eu vou te perguntar, na hora que eu saí da sala, eu vi você guardando ele dentro da sua gaveta, em qual momento você leu o relatório? e aí ele ficou quieto. Esse silêncio dele demonstrou que ele não leu. Então, com isso, a gente percebeu que só foi mesmo para receber um documento, um papel para como ele pode ter considerado e não deu a devida importância. com isso, eu simplesmente respondi a ele, com esse tom de voz, como eu falei, vamos fazer uma coisa? A gente só vai conversar depois que você lê aquele relatório. Bom, virei as costas e fui embora. Passou umas meia hora, mais ou menos, de 40 minutos, ele deu um comunicado na obra que ele queria, em questão de 15 minutos, uma reunião com todos os encarregados, todos os supervisores e a segurança do trabalho. Bom, chegamos no local lá da obra. Ao ele iniciar a reunião, muitas vezes, muitos dos lá achavam que a gente seria chamado a atenção na frente de todo mundo e ia colocar exatamente aquela situação a culpa da segurança. Como a gente vê muito aí, infelizmente, a gente ser penalizado por algo. Então, ao iniciar a reunião, a primeira coisa que ele fez foi chamar a atenção de todos os encarregados e supervisores. A situação se inverteu. E, nessa situação, ele chegou e enfatizou apontou para onde estava eu e a minha equipe de segurança e colocou. Aquele pessoal ali, eles estão fazendo de tudo para essa obra andar, não ter acidente, não ter isso, não ter aquilo, e vocês estão atropelando, vocês estão fazendo isso. Então, ele colocou todo aquele, desabafou, vamos dizer assim. Ele colocou tudo aquilo que ele sentiu da pressão do cliente para fora e jogou essa carga toda nos supervisores encarregados. Foi exatamente a mudança que a obra teve posteriormente, porque depois disso tudo, tanto, não vou dizer que havia um desrespeito comigo ou com meus técnicos, mas o respeito aumentou muito. Vocês não fazem ideia, a mudança que foi promovida depois exatamente de um fato como esse ter ocorrido. Então, o que eu quero mostrar para vocês é procurar trabalho de uma forma que vocês vejam, por mais que tenha, a gente possa ficar um pouco, às vezes, até desanimado, frustrado, porque a empresa, um gerente ou um encarregado não dá o devido valor. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer ele direito, vamos além. o que eu fiz ali foi algo além, de ter esse relatório, uma projeção que coincidentemente veio a ocorrer. A gente não teve um fatal, mas teve o grave, como eu havia comentado. Não era isso que eu queria. Se você pudesse me perguntar, ah, se pudesse não ter dito isso, seria ótimo. Ah, mas como é que ficaria a obra? Ela estaria seguindo. A gente estava fazendo tudo certo, dando conta do recado, mas a obra é assim. Então, uma coisa que a gente tem que ter muita é calma. Pensar duas vezes antes de alterar um tom de voz, achar que a gente está totalmente certo ou que o outro está totalmente errado. Saber ponderar, equilibrar essas relações. E isso é devidamente muito importante, porque uma vez isso, né, virando uma, vamos colocar, uma disputa. Então, vamos dizer assim, briga. Não falo briga corporal, mas aquela briga que um não quer mais falar com o outro e pronto. O que vai acontecer com a obra? Não vai andar, vai dar problema. E, no final das contas, alguém vai pagar por isso. A ideia é que a gente veja, até mesmo a nossa equipe de segurança, que ela tem que estar bem treinada, ela tem que ter um olhar muito mais amplo dentro de uma obra. Meus técnicos, eles faziam um rodízio, tanto na parte administrativa como na parte que a gente fala de campo. Eu já ouvi muito tempo atrás, hoje até que eu não ouço isso, mas aquele técnico que falava, eu sou técnico administrativo, eu sou técnico de campo. Nunca existiu isso. Você é técnico de segurança. Então, ele tem que aprender a trabalhar nessas duas áreas, bem como o engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança não é para ficar sentado atrás da mesa, não é só para fazer a parte de gestão. Ele vai ter que botar o pé lá na frente, entrar na área, ver aquilo com os olhos dele de experiência que, às vezes, os técnicos não enxergam. Então, é um trabalho em conjunto. Um outro ponto importante que eu acho que vocês devem observar em relação a ter uma equipe, saber observar. O que seria saber observar a minha equipe? A gente começa a prestar atenção nessas potencialidades que o técnico possui. Aquele que consegue, por exemplo, ele tem uma facilidade de falar, de passar a informação. Então, dentro de alguns treinamentos, DDS, é um cara excelente para você deixar isso um pouco por conta dele. E os outros que não têm isso? A gente vai trabalhando essa deficiência, vai colocando, deixando ele participar, dando a ele uma segurança para que ele desenvolva isso em um certo momento, que a gente vai perceber, deixar ele já começar a caminhar sozinho. E assim vai com outras áreas, outras demandas dentro da obra. Em questões de trabalho administrativo, trabalho de campo, o apoio que a equipe tem que ter de estar unida, mas ao mesmo tempo estar atenta em tudo que acontece na obra. Então, toda essa dinâmica que a gente tem que ver de todos os fatos que acontecem é dar oportunidade para os técnicos. O exemplo para isso que eu estou falando, já entrando em uma outra condição, eu tinha um técnico, que a gente fala na época que eu botava um técnico trainee, ou o nome que colocava era assistente técnico. Nem existe isso para colocar um técnico, era para ser contratado como técnico, mas era a política da empresa. Eu fazia a integração, o treinamento de integração e ele me acompanhava. E eu sempre observei que ele tinha uma boa didática, ele conseguia, ele falava também na integração e eu fui observando isso. Um belo dia, tinha uma equipe de 30 empregados para entrar, eu cheguei, fiz a apresentação, falei que queria fazer a integração, era um profissional da área com a experiência e que nem sempre a gente consegue responder, poderia responder todas as dúvidas, mas a gente não deixaria de depois passar a informação. E quando ele menos esperou, eu virei para ele e falei assim, pode começar e eu sair da sala. e fiquei de longe observando pela fresta lá da porta, tinha uma janelinha de vidro, eu dei uma olhada rápida e observei que ele começou meio assim, não vou te falar inseguro, mas com aquele receio, me deixou sozinho, vamos dizer assim. Ele foi indo, foi indo, foi indo, quando eu vi ele já estava começando a falar mais naturalmente, mais solto. E virei, fui embora. quando eu vi que já daria dando tempo para terminar, que a gente já tinha mais ou menos essa prática, eu voltei um pouco antes, ele já estava quase finalizando, eu entrei, aí ele olhou para mim, eu falei, não pode continuar, aí ele terminou, aí eu fiz o encerramento, o pessoal foi embora e ele virou para mim e falou assim, poxa cara, você me botou numa fria. Eu falei, não, eu te dei oportunidade para você mostrar o seu potencial, que eu já venho avaliando há um tempo aqui na obra. E o prêmio é que a partir de hoje, todo o treinamento de integração vai ser seu. Você não faz ideia da felicidade que ele teve. Um cara que ainda nem tinha sido efetivado como técnico, tanto que ele mais um outro colega dele, eram dois, com três meses já estavam efetivados. Então, é esse detalhe que a gente tem que estar olhando dentro de uma equipe, seja por um ato que a gente faz sozinho, mas não que é sozinho, porque um trabalho vem desse nosso apoio, mas de dar o apoio também a essa equipe que está junto com a gente. Bem, pessoal, eu acho que isso aí é um pouco que eu poderia passar, tem muito mais coisa, mas até uma próxima. Até a próxima.